Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nessa missão no Assassin's Creed, eu vou mostrar aqui a vocês a missão Orran e Inimigos. Então a parada é a seguinte, quando vocês estiverem nesta localização aqui, que vocês estão explorando o Potem Ezera em busca de pistas do paradeiro do Conde Eudo. Então é assim, vocês vão precisar chegar aqui nessa porta. Vocês precisam de uma chave. Essa chave, eu fiz um corte como vocês viram, vai estar com esse carinha que está aqui. Infelizmente eu errei. Não devia ter errado, mas às vezes a gente é reto, não dá para acertar sempre. Depois que vocês matarem esses carinhas que estão aqui, esse grandão principalmente, e pegar a chave, vocês vão voltar até aqui e assim vocês já conseguem entrar, beleza? Então a partir daqui, vocês vão investigar o que está aqui em cima, essa carta. E agora vocês vão para a mansão das flores vermelhas. Então eu vou mostrar aqui a vocês onde é que fica a mansão. Primeiro eu vou fazer viagem rápida para aqui. Está ali assinalado no mapa e vai estar assinalado no mapa de vocês. Quando vocês chegarem aqui na mansão, vocês precisam entrar. E aqui é que a parada fica mais sinistra. Então, tem uns guardas ali que não podem ver vocês. Mas está de boa porque eles estão descostas. Vocês vão chegar e vão falar com essa mulher aqui. Claro que eu vou fazer aquele corte esperto. E agora vocês precisam apanhar a carta. Então, a carta, vocês vão conversar aqui com esse casal. Depois de eu fazer o corte, vocês precisam de ofício. Você vai ajudar essa mulher a abrir essa porta. A arrombar essa porta. E chegando aqui, vocês vão apanhar esse maluco. É isso mesmo. Vai respirar fresco. E vocês vão fazer aqui. Aqui você só tem que jogar ele num canto. Vamos jogar aqui mesmo. Beleza? E agora vocês já tem o papel. É o ofício que vocês tanto queriam. Então, agora vocês vão voltar ali. Falar com essa mulher novamente. E agora vocês já tem o ofício. Significa que agora vocês já conseguem passar. Beleza? Então, bora lá. A gente já consegue entrar. Chegando aqui. Eu vou fazer um corte. Porque vocês vão querer subir aqui. Não subam até lá no fim. Porque aqueles guardas vão ver vocês. Então, vocês descem até aqui. E vocês vão esperar esse carinha aqui. Passar. Porque ele está com a chave. Então, vocês vão ter que apanhar essa chave dele. Sem ele perceber. Vamos roubar a chave. Já apanhamos. Mas todo mundo percebeu. Não percebi como é que isso aconteceu. Como é que todo mundo conseguiu perceber que ele estava com a chave. Então, basicamente. A única coisa que vocês tem que fazer é entrar nessa porta aqui. Explorar. E ir para o segundo lugar. Andar aqui dentro. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por ter assistido. Quero pedir os likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Eu vou nessa. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.